só dando continuidade agora vejo que está ficando bem bacana se nosso programinha né agora então a gente vai ver a parte de máscaras pessoal então é muito importante que cpf tem uma máscara para aparecer um ponto que automaticamente é data de nascimento vai digitando não tem que ficar colocando a barra certo olha só se conforme eu faço aqui fica sem barra nenhuma tá certo a mesma coisa pra sep enfim todos os campos então como é que a gente vai fazer isso aqui é isso aqui é uma função java script está claro que o meu fundamento nessa videoaula não é java script e sim o java jcp então eu vou pegar aqui uma função existem diversas funções na internet pode baixar eu baixei uma delas aqui e vou colar ela aqui vou dar uma explicadinha rápida pra vocês como é que funciona essa função aqui tá deixa eu botar esse aqui aqui aí olha só então esse aqui é uma função para a formatação de campos tá ok sem qualquer campo então o nome da minha função chama se formata formatação máscara formata máscara não formata máscara o campo dois parâmetros eu tenho aqui um é o campo que estou passando lá do meu original certo e a máscara que eu tô passando lá do meu original ou seja quando eu chamar aqui por exemplo que eu tô aqui no cpf quando eu chamar quando eu tiver digitando aqui então a gente vai criar então vai chamar então essa função aqui e vai passar então o campo que eu estou usando que estou digitando ea máscara aí que então foi criado três variáveis uma chamada campo que vai pegar este campo que eu passei por parâmetro que eu estou e vai pegar então o tamanho dele tá aí tem mais uma variável é chamado saída que vai pegar então um um byte daquele campo passado da da máscara que eu estiver em questão certo da máscara que eu vou ter que passar por parâmetro depois então o texto vai pegar então o o campo passado o tamanho dele tá certo e é aqui eu analiso se tirando então o um byte ele foi diferente de saída então aquele meu campo lá esse meu campo aqui ele vai receber então o texto um bate no caso do texto no caso ele vai estar passando na casa vamos por que eu digitei aqui ó é que eu tô sem não estou executando ele aqui deixa eu ver aqui se eu digitei aqui por exemplo o 1 e o próximo agora na realidade é um ponto que é da máscara que eu passei no que eu digitar o 5 por exemplo ele digita o 1 e o 5 ou seja ele faz a máscara automaticamente então vamos vamos pegar esse aqui tá esse aqui é uma funçãozinha pronta tá a gente não vai perder tempo com isso aqui e vamos eu já salvei deixa eu jogar esse funções para lá agora eu preciso chamar então este método e passar esses parâmetros aqui no meu cadastro de cliente então primeira coisa o cliente não tem aqui não tem máscara cpf cpf tem máscara então vamos vir aqui clicamos em cpf vamos aqui no seu código e aqui dentro também a gente vai chamar aquele método e vai passar ele por parâmetro então da seguinte forma vamos fazer isso daqui vejo que eu vou eu vou dizer pelo seguinte cada caractere que eu digitar aqui dentro cada um eu quero que ele vai lá e analise o que eu tô digitando ok vamos ver vamos fazer isso então voltando pra cá então pra isso só existe aqui um evento chamado on key press ou seja toda vez que pressionar uma tecla eu quero que ele analise o que eu tô pressionando ok então nós vamos chamar aquele método que tem aqui dentro formata máscara vamos chamar ele formata máscara chamei ele e vou passar os parâmetros quais são os parâmetros veja pessoal que são dois parâmetros que eu tenho que passar certo o campo que eu estou trabalhando e a máscara que eu quero que ele analise então o campo que eu quero passar é vejo que vejo que já estou nele no tfcpf então que o campo que vou passar é este mesmo desse e a máscara então agora eu vou passar a máscara que eu quero vamos colocar então aqui a máscara então vai ser então três dois campos numéricos um ponto mais três um ponto mais três tracinho e mais dois então isso aqui seria a máscara para o o campo de cpf então vamos será que já está funcionando faltou aqui então ainda o meu ponto de viro muito bem vamos lá vamos vamos ver se está funcionando aqui jogamos o meu cadastro de clientes para lá e agora vamos ver aqui no nosso execução aqui beleza vamos chamar aqui então veja bem aqui eu estou aqui no cpf já vamos ver se está funcionando isso aqui olha só que beleza já está funcionando né só que veja que ele deixou ele colocou dois caracteres a mais então que é isso aqui é porque aqui no campo tamanho dele está 16 vou deixar aqui apenas 14 tá com a máscara da 14 não 16 eu havia me enganado quando eu criei a tabela então agora sim voltamos pra cá chamamos ele de novo tá aqui olha só que beleza né pessoal que é não que não é que é não precisar ficar colocando a máscara para o campo cpf ok pessoal então próximo jogo a gente da continuidade um abraço tchau